Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A prévia da inflação desacelerou em maio e registrou 0,14%. De acordo com o IBGE, o IPCA 15 é o menor para o mês de maio desde o ano 2000. No acumulado do ano, o IPCA 15 ficou em 1,23%, menor nível para o período de janeiro-maio desde o início do Plano Real. Vamos agora ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Luana Karen. Ela traz informações sobre o dia do presidente Temer. Olá, Luana, é com você. Olá, Thaisa. Os compromissos do presidente Michel Temer aqui no Palácio do Planalto estão concentrados no período da tarde. Às 15 horas, o presidente recebe o comandante da Marinha, a almirante de esquadra, Eduardo Ferreira. Em seguida, às 16 horas, o presidente participa do lançamento do portal de serviços do governo federal. A página da internet reúne cerca de 1.700 serviços prestados pelo governo, sendo que mais de 30% desses serviços já estão completamente digitalizados. Cidadãos e empresários poderão acessar todos esses serviços com apenas um login. A ideia é desburocratizar e melhorar o atendimento. Às 5 da tarde, Temer recebe Carlos Nejar, membro da Academia Brasileira de Letras e da Academia Brasileira de Filosofia. Em seguida, às 5 e meia, o presidente tem reunião com o deputado federal José Rocha e com o ex-deputado Valdemar Costa Neto. Às 18 horas, o presidente Temer recebe o deputado federal José Sarney. E, por fim, às 18h30, Temer tem reunião com o deputado federal Celso Russomano. E, na noite desta terça-feira, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, afirmou que o governo vai eliminar o tributo da CID sobre o diesel quando o Congresso Nacional aprovar o projeto de reoneração da folha de pagamentos. Vamos ouvir. Nós fechamos um acordo com os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, o presidente Eunício de Oliveira e o presidente Rodrigo Maia. E o que nós acordamos é que nós iremos eliminar a CID incidente sobre o diesel. E, ao mesmo tempo, o Congresso irá aprovar o projeto de reoneração da folha. Esse era um tema que nós estávamos debatendo com o Congresso Nacional há bastante tempo. Todas as senhoras e senhores sabem disso. Então, o acordo é que nós iremos, uma vez aprovado o projeto de reoneração da folha, nós iremos, em seguida, sair com um decreto eliminando a CID incidente sobre o diesel. O que nós deixaremos de arrecadar com a CID incidente sobre o diesel será compensado neste exercício financeiro com a aprovação do projeto de reoneração da folha para diversos setores. A decisão do governo de baixar a taxa máxima de juros dos empréstimos consignados já mostra resultados na economia. Há um ano, essa modalidade tornou-se mais vantajosa e a busca por esse recurso aumentou. Dona Maria de Lourdes é aposentada e presidente da Associação dos Idosos de Itaguatinga, no Distrito Federal. No início deste ano, precisou pegar um empréstimo para ajudar a filha a pagar as prestações atrasadas da casa própria. Por indicação do banco, escolheu o crédito consignado, modalidade que teve o teto dos juros reduzido para servidores públicos, aposentados e pensionistas do INSS há um ano. Todo mês vem já descontado. Valeu a pena porque eu ajudei a minha filha. Segundo o Ministério do Planejamento, a redução do teto de juros para o crédito consignado gerou um aumento significativo nos empréstimos dessa modalidade, movimentando a economia como um todo. Desde setembro, quando ocorreu a última redução, o teto dos juros consignados, ou seja, a maior taxa que pode ser cobrada, é de 2,05% para servidores públicos e de 2,08% para aposentados do INSS. E o volume, que crescia cerca de 0,2% ao mês, passou a crescer mais de 0,6%. Atualmente, a parcela de servidores do setor privado que pega empréstimo consignado é pequena. Apenas 6%. Mas o governo estuda alternativas para aumentar esse número. Como a rotatividade no mercado de trabalho do setor privado é muito maior do que no setor público, então o desconto em folha de pagamentos não é tão garantido nas operações de créditos. Os bancos não têm tanta certeza dessa garantia. O que a gente está estudando, junto com a Caixa, que é a agente operadora do FGTS, é uma forma de fazer com que o FGTS seja uma garantia nessas operações de créditos para os trabalhadores do setor privado. Mas apesar das vantagens, como ter juros menores do que as outras linhas de crédito disponíveis no mercado, é bom tomar alguns cuidados antes de pegar um crédito consignado. Verificar se cabe no orçamento, não comprometer uma parcela significativa do seu orçamento, no máximo 30%, o ideal seria até menos. E de outro lado, não fazer empréstimos com um período tão longo, uma vez que a incerteza em relação ao futuro pode gerar um desequilíbrio no orçamento e aí uma bola de neve. Termina hoje o prazo para os candidatos do Enem pagarem a taxa de inscrição no valor de R$ 82. O pagamento pode ser feito em instituições bancárias, agências dos Correios e casas lotéricas. O participante deve ter atenção com o prazo de compensação bancária de cada instituição, que pode levar de três a cinco dias úteis. Até a próxima semana, o Ministério da Educação e o Inep devem divulgar o número final de inscritos no exame e o perfil dos participantes. E os estudantes que estão na lista de espera do FIES têm até hoje para complementar a inscrição. Esse prazo era em 25 de abril, mas a Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação alterou a data para que todos os estudantes pré-selecionados pudessem completar as informações. Os detalhes estão em fiesseleção.mec.gov.br. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na nossa página na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Noivo O evento. Noivo O ambiente do subjetor. Noivo O ambiente doesse da alteração e da Rinpoche do dia a outra. Noivo O ambiente doChrino tem até hoje para você acelerar peacefuls, A CIDADE NO BRASIL